Você tá com saudade dos programas inéditos? Eles estão de volta. Tô curioso pra saber o que que é. Aqui, o que não falta é talento. Verdade. Para fazer graça. Quem é você? Pra soltar a voz. E até mesmo para encontrar o seu estilo. Ai, meu Deus do céu. Aqui, gostamos de superar os desafios. Seja no jogo. Vamos lá, vamos continuar a bagunça aqui. Ou na vida, transformando sonhos em realidade. Esses encontros, eles são especiais. Afinal, não temos papas na língua. Ele que manda aqui, galera. Calma sua boca! Não escondemos nada de ninguém. Não tem estudo de comer no veneno escoado. Mesmo que a verdade pareça uma mentira. Eu não tô parecendo um aço de filme com esse cabelo digno. É esse tipo de humor que o Brasil quer. Nós estamos chegando com tudo. Então, prepare-se. Porque tem humor, charme, emoção, investigação e muita diversão. No SBT.